No requerimento, o vereador Otto Alejandro pede informações sobre um estudo de viabilidade para a construção de um centro de saúde no bairro Jardim São Judas Tadeu. Ele já havia feito uma indicação no mesmo sentido em 2021. O questionamento é o mesmo de lá de trás. Nós fizemos a indicação para a implantação de um centro de saúde ali no bairro São Judas Tadeu para atender os três bairros, São Judas Tadeu, Ouro Preto e Jardim Uruguai. Porque todos os moradores desses três bairros hoje, eles têm que se deslocar para outras regiões para serem atendidos nos centros de saúde. Se a resposta for positiva, Otto Alejandro pergunta qual a previsão para iniciarem as obras, até porque, segundo o parlamentar, a população desta região tem sido muito prejudicada. É desumano, né? Muitas pessoas não têm veículos, muitas pessoas também não têm condição financeira de irem até outro bairro para poder passar no centro de saúde. Então, essa indicação nossa vai atender esses três bairros e trazer a dignidade a todos os moradores desses três bairros.